Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você que assim como eu é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito de Marte e Retrógrado. Marte é o planeta da ação, é o planeta da operacionalização, é o planeta que faz você agir na vida, que te dá aquele impulso, que fala assim, vai, né, vai ou racha. E a pessoa que tem o Marte Retrógrado, isso tá às avessas, tá pra trás, tá internalizado, a pessoa tá olhando pra dentro. Então é uma pessoa que, ela, por exemplo, ela precisa, ela tem uma ideia, ela precisa fazer alguma coisa pra executar essa ideia. Aí ela começa, ah, mas como que eu vou fazer? Ah, mas será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Ah, mas será que as pessoas gostam? Será que as pessoas não gostam? Ah, mas o que será que vai dar agir? Então a pessoa demora muito pra agir. É uma pessoa muito insegura, é uma pessoa que realmente, ela tem muita dificuldade de fazer qualquer coisa que seja na vida dela. Tudo pra ela é muito mais pesado. Tem a energia de Marte muito próxima dela, mas ela, na hora, então na hora que ela decide, ela vai e age. Mas só que até ela decidir, demora. E demora muito. Ela fica pensando em cada detalhe, em cada possibilidade, em cada variável, do que cada pessoa vai pensar daquilo e se aquilo vai ser aceito ou não. Essa pessoa tem épocas que ela executa muita coisa. Então ela fica executando, fazendo mesmo. E tem épocas que ela não consegue executar nada. Que chega assim, a ficar meio preguiçosa mesmo. Também deixa essa pessoa muito assim, sem coragem. Porque Marte é coragem, né? Marte impulsiona a gente, dá coragem pra gente agir na vida. Então essa pessoa, ela tem medo de agir. Ela tem medo de tudo, né? Ela fica muito insegura mesmo e com muito medo de tudo. E também ela sente, porque Marte é o guerreiro, Marte é a raiva, né? Marte é guerra. Então, essa pessoa, ela joga a raiva pra dentro dela. Então ela fica com aquela raiva internalizada, aquela bola de neve dentro dela, que muitas vezes ela, na cabeça dela, ela sabe que ela é capaz de fazer horrores com aquela raiva dela. Mas ela não consegue agir. E tem hora que ela pode explodir. Então é muito difícil, porque na hora que explode, esse tanto de raiva contido vira uma bomba atômica, né? Então é muito complicado o Marte retrógrado. Agora, tem alguns casos que ele pode ficar bom também. E aí depende de análise do mapa. Não tem como eu falar pra vocês, porque tudo vai depender. Você tem que olhar um signo, você tem que olhar a casa, você tem que olhar o aspecto, né? Não adianta querer fazer uma fórmula pra definir o funcionamento disso. Mas o geral é esse aqui. Caso você queira fazer seu mapa comigo, entre em contato no astroanonimos.com E eu gostaria de fazer um convite pra vocês, pra curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E ajudem a divulgar muito pra manter o projeto, que tá ficando muito legal. Eu vou trazer muita coisa pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme pra vocês. Um beijo enorme pra vocês.